E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez aqui com você e hoje a gente vai falar sobre... Fazia tempo que eu não começava desse jeito, né, Beto? É verdade. Hoje a gente vai falar sobre como encontrar produtos pra você vender nos Marketplace 2022. Dependendo se você tem uma loja, tá? Você vai precisar sempre ir renovando o mix, etc. E é com você que eu vou falar. Isso aqui não é um conteúdo de renda extra, beleza? É um conteúdo voltado pra quem tem empresa. Se você já tem a tua loja e você quer entender o que você pode vender em 2022 ou como encontrar, Fica comigo nos próximos minutos. Eu sou Alexandre Logueira, seu fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria em toda a América Latina pra vendas em Marketplace. E, consequentemente, a maior consultoria vinculada aos maiores canais como Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, Americanas, entre outros, tá? Então, se você não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo em inscrever, ativa o sininho porque o Instagram, o YouTube, na verdade, eu falo Instagram e YouTube, né? Mas ninguém entrega nada de graça mais pra todo mundo. Ativa o sininho pra você ficar sabendo. Quando soltar um conteúdo muito bom aqui pra vocês. E bora pro conteúdo. Quando a gente fala de buscar produtos, eu vou partir do ponto que você já tenha um nicho, tá? E também vou dar algumas dicas se você não tiver um nicho. Existem algumas formas que eu gosto muito. Primeiro de tudo, a gente tem que dominar a pesquisa de mercado. O que eu tô querendo dizer? Hoje a gente usa, por exemplo, a Nobmetrics, que é uma ferramenta de BI que a gente chama, tá? E isso significa Business Intelligence, significa inteligência de negócio. Eles estão plugados no Mercado Livre, que é a maior Marketplace. Ah, Lê, você pode usar a informação do Mercado Livre pra outros Marketplaces? Pode usar a informação do Mercado de Produção Marketplace? Afinal, ele é mais de 60% de toda a venda do mercado de e-commerce. Então é muito forte a venda pelo Mercado Livre e isso te dá um parâmetro muito bom. Então, domine pesquisa de mercado. Dominando pesquisa de mercado, você vai encontrar, primeiro de tudo, tendências que, às vezes, não estão na tua mão. Então você, cara, pô, sei lá, eu tô super atarefado, não sou um cara bom pra encontrar tendências. Você vai conseguir isso fazendo pesquisa de mercado, seguindo concorrentes que ditam tendência, que ditam moda. Normalmente, a gente tem concorrentes que têm acesso, primeiro, a algumas coisas. Ou por ter um bom relacionamento com a fábrica, ou porque já faturou muito e conseguem posicionar o anúncio com maior facilidade. E você acompanhando o mercado com essa visão, você vai ver ofertas se despontando, termos sendo os mais buscados. Isso também é muito interessante. Na NoBrands, a gente consegue movimentar mais isso num intervalo de tempo do que quando a gente compara com a própria tendência do Mercado Livre, que existe também, né, tendências do Mercado Livre, mas ele não te dá o tempo pra você filtrar na NoBrands, a gente consegue fazer esse filtro e aí você começa a entender marcas que estão sendo buscadas, você começa a enxergar termos mesmo sendo usados, produtos diretamente sendo buscados. Então isso é muito legal quando a gente olha. Próximo ponto também é a gente entender a sazonalidade de pesquisa no mercado. Porque pra você inserir qualquer produto dentro da tua linha, você tem que entender se é o momento de trabalhar aquele produto. Então, independente se você tem experiência online ou não tem, vou usar a NoBrands como exemplo, que é a que a gente usa, tá, gente? Você pode usar qualquer outro ferramenta que te dê esses números. Dentro da NoBrands, eu vou conseguir saber a sazonalidade de cada subcategoria do Mercado Livre. Então você consegue entender, né, se você tá numa categoria que tá caindo, que tá subindo, ou se você tá no meio de uma curva de crescimento, como que foi no ano anterior. Então, além de você conseguir comparar isso a nível de concorrência, você consegue comparar isso a nível de categoria de nicho, subnicho dentro do Mercado Livre. E aí sim, com isso em mãos, eu recomendo que você trace dentro do seu planejamento o que você deseja. O que eu tô querendo dizer? Primeiro, porque você tem que ter claro, né, se você quer mudar de nicho, continuar no mesmo nicho, ficar ali e ampliar. Esse nicho, ele pode ser ampliado? Olha, eu posso mudar de nicho quando eu falo de Marketplace? Não tem problema algum, desde que aquele nicho possa ser vendido no Marketplace que você atua. Cara, você ter vários nichos, tá? Por quê? Porque o cliente do outro lado, muitas vezes, ele nem tem acesso a todo o seu portfólio. Diferente de uma loja virtual, onde o teu cliente entra na tua loja, ele vê que você vende, sei lá, de alfinete a foguete. Daí não vai casar também. Mas, se você tiver no Marketplace, você pode fazer isso. O que você tem que entender é se é estratégico pra você. Pontos, né? Vou mudar de nicho. Muito cuidado, né, se você domina aquele nicho, se tem alguma particularidade que você tem que estudar, alguma outra coisa que você tem que olhar, tá? Mas, independente do que você vá fazer, nós estamos num cenário que as feiras devem voltar. E aí, o primeiro ponto, tá? Eu amo participar de feiras. Nas feiras, a gente encontra as maiores oportunidades de todo o mercado. A gente consegue falar com muitos fornecedores em um único lugar. Então, elas são sensacionais pra acelerar a tua pesquisa. E aí, você volta, né, cheio de catálogo e etc., na montabela de preço, pra fazer uma pesquisa quando você voltar pra casa. Então, assim, acho incrível ir pra feiras. Segundo ponto, você pode encontrar, dependendo do seu nicho, polos que fabricam aquele produto, né? O Brasil é feito por vários polos. Ah, polo teixo, ah, polo de roupa íntima, ah, polo de calçado, ah, polo de cerâmica, polo de não sei o quê, polo de cama, mesa e banho, polo de eletrodoméstico. Então, você consegue encontrar vários lugares onde, provavelmente, você vai ter muitas fábricas. E muitas delas nem são fábricas famosas, o que te ajuda num escalado, como se fosse uma produção sua. Embora ela seja terceirizada, é uma sua produção. E, dependendo do seu nicho, colocar a tua marca vai ser mais barato do que você pensava, tá? Então, isso aqui também é uma boa ideia. A gente tem o bom e velho Google, e aí ele é atrelado ao mercado livre, por exemplo, ou a outro marketplace que cite o fornecedor, que cite a marca, né? Às vezes você tem alguns acessórios dentro de produto, dentro da parte de marcenaria é muito comum, né? Eu vejo lá um tampãozinho, e aí eu entro pra olhar o tampãozinho, ah, é do fulano. Aí você joga no Google, você encontra aquela fábrica, você consegue entender. Dependendo do cenário, vai começar a você comprar e tentar ver se tem algum rastro daquele fornecedor, de quem fornece aquele produto pra aquela outra empresa, pra você poder ir jogar o preço. E, lógico, né? Entenda isso. Você não vai ligar numa fábrica, quando um cara vendeu 50 mil unidades num produto, 10 mil unidades num produto, e você querer ter o mesmo preço desse cara. Mas você já sabe de onde veio essa compra, né? Esse compensa aí pra atacado. A gente tem muitos atacados e distribuidores ainda no mundo offline, né? Que eu digo de não estar eles vendendo dentro dos marketplaces. Ah, Ialei, mas isso é uma tendência. A tendência é vender online, a gente já sabe disso. Mas mesmo as fábricas e os atacados, eles não conseguem focar em mais do que, cara, 2% da sua linha, se a linha for gigante, tá? E aí você tem que jogar o resto, o outro jogo. A gente tá participando de um projeto que a gente fechou pro ano inteiro, 2022, com uma indústria. O nosso papel é fazer os negócios deles irem pro mundo online, né? Os clientes deles, que eles atendem direto da indústria, as lojas, os lojistas, os varejistas irem pro online. E eles já estão no online. Só que em 40 mil produtos, eles trabalham 300 produtos como Curva A. Então a gente tem 30, literalmente, tá? 39.700 produtos que não estão na Curva A da indústria vendendo online. Mas que poderiam estar na Curva A dos varejistas. Então tem muito espaço dentro desse jogo. E o desafio é você usar todo o conhecimento que você tem. Usar todo o know-how, usar toda a tua negociação, usar todas as tuas amizades, network que você tem, pra fazer bons negócios. Lembrando de que não é só da Curva A lá em cima do teu concorrente que você tem que viver. Tem muita oportunidade no mercado. E se eu pudesse te dar um recado, é entenda se o teu mercado é formal ou informal. Como você vai lutar com isso? Isso vai estar muito mais à frente do que só simplesmente como encontrar produtos. Porque muita gente fala assim, me ajuda a entender o que vende. Se eu for olhar pra Mercado Livre, o Mercado Livre vende de tudo. Você precisa aprender a encontrar as melhores oportunidades. E também gerar oportunidades e validar. Se você quiser entender como é que a gente pode caminhar junto com você pra mudar o jogo do teu negócio, eu tenho um convite muito especial pra te fazer. Nos dias 11, 12 e 13 de janeiro, a gente vai realizar um evento chamado A Grande Virada. Onde o nosso intuito é virar o resultado do teu negócio pra que seja o melhor ano da tua empresa e da tua loja vendendo nos Marketplace. Então vem com a gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode se inscrever. E a gente vai acelerar junto. Um grande abraço pra você. E bora, vamos descobrir os melhores produtos pra 2022 juntos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.